A Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta para estudarmos a lição de número 2, que tem por título Deus, Suas Características Morais e Suas Obras Lição que está dividida da seguinte forma, conforme esboço na página 47 A santidade de Deus, o amor de Deus, a obra da criação divina A obra do governo soberano de Deus e a obra da providência divina São esses quatro assuntos que nós trabalharemos dentro do tema Deus, Suas Características Morais e Suas Obras Ou seus atributos comunicáveis, conforme uma outra definição Dessas Suas Características Morais e Suas Obras Os objetivos da lição também estão postos Missão, identificar a retidão e a justiça de Deus como resultado da sua santidade Segundo lugar, salientar a bondade, a misericórdia, a paciência e a fidelidade de Deus como aspectos do seu amor Terceiro lugar, glorificar verazmente a Deus por sua obra da criação E corresponder mais profundamente ao seu amor nela demonstrado Quarto lugar, amar e submeter-se mais a Deus Por haver compreendido melhor o seu governo soberano Que inclui a continuidade de nossa existência E por fim, expor sobre os propósitos, elementos e efeitos da providência de Deus Percebam que dentro dos objetivos do nosso estudo Que envolve uma abordagem prática também, não apenas teórica das lições Aplicações da nossa vida Das lições extraídas sobre a doutrina de Deus Sobre Deus, nesse caso, elas são dois de suas características morais e suas obras Além dessa preocupação prática Nós temos também a questão afetiva Que desde a primeira aula nós destacamos que deve nortear o nosso estudo sobre Deus O amor é de Deus por nós E o nosso amor a Deus devem estar presentes E são fundamentos de toda a ação que visa, que busca conhecê-lo Conhecer a sua vontade e obedecê-lo Não nos esqueçamos disso, ok O texto 1 da nossa lição Trata sobre a santidade de Deus Deus é santo Encontramos na página 49 A declaração, no segundo parágrafo Que a santidade é a característica de Deus Que exprime a perfeição de tudo quanto Ele é E continua dizendo que a santidade é a base de todas as suas ações Dessa forma, tudo quanto Deus faz É direito, é reto E é bom Porque Deus é santo O texto da nossa lição, na página 49 Diz que a palavra santidade contém a ideia de separação Deus é absolutamente separado de todas as pessoas malignas e de todo o mal Absolutamente separado Nós vamos ver na oportunidade do nosso estudo Que embora esta separação de Deus Ele contudo se relaciona com o seu povo E para isso o próprio Deus age Possibilitando graciosamente esse nosso relacionamento com Ele Leiamos algumas passagens bíblicas Que afirmam a santidade de Deus Que declaram a santidade de Deus Há uma sequência No livro de Levíticos Eu gostaria de convidá-los a acompanhar E como sempre orientamos Após a leitura Você tem o recurso de pausar a aula E dedicar-se mais A uma reflexão Debaixo da iluminação do Espírito Nestes textos Ou após a aula você pode fazer o mesmo Mas sempre Se esforça ao máximo Para se debruçar Sobre aqueles versículos Que nós encontramos Aqueles textos bíblicos Que nós encontramos citados No nosso manual de estudos Na nossa lição E também naqueles Que aqui estaremos também citando-os Vamos a Levíticos capítulo 11 Verso 44 Vamos Estaremos lendo agora Uma sequência de versículos Que atestam Que afirmam Que Deus é santo Absolutamente santo Levíticos 11, 44 Diz a Bíblia Porque Eu sou o Senhor Vosso Deus Portanto Portanto Vós Vos santificareis E sereis santos Porque eu sou santo E não contaminareis A vossa alma Por nenhum réptil Que se arrasta sobre A terra Verso 45 Porque Eu sou o Senhor Que vos faço subir Da terra do Egito Para que Eu seja Vosso Deus E para que sejais santos Porque eu Sou Santo Levíticos capítulo 19 Verso 1 E verso 2 Encontramos também mais uma declaração Da santidade de Deus Falou Mais o Senhor A Moisés Dizendo Fala a toda congregação Dos filhos de Israel E dizem-lhes Santo sereis Porque eu O Senhor Vosso Deus Sou santo Capítulo 20 Verso 7 Ainda de Levíticos Um livro que Trata Dentre outras coisas Sobre a santidade De Deus Capítulo 20 Verso 7 Portanto Santificai-vos E sede santos Pois eu O Senhor Pois eu sou o Senhor Vosso Deus Depois da leitura Dessas leituras de Levíticos Nós vamos ao Novo Testamento Porque o Novo Testamento Também Atesta A santidade de Deus Inclusive Com citações E referências A esses textos Que nós acabamos de ler Escrevendo A sua primeira epístola Pedro Escrevendo a sua primeira epístola Capítulo 1 Do versículo 13 Ao 19 Nós encontramos a seguinte Nós lemos o seguinte Portanto Toda a vossa maneira de viver Por quanto escrito está Sere santos Porque eu sou Santo Como foi possível perceber Os textos Que afirmam Que revelam a santidade de Deus Que revelam a santidade de Deus São textos também Que mencionam O desejo de Deus Mas é um desejo Com base na necessidade De sermos De sermos Sermos santos Porque Apenas Santos No sentido aqui De pessoas Separadas De toda malignidade De todo mal De toda contaminação espiritual E moral Apenas pessoas santas Podem Ter comunhão Gozar de Intimidade E Ter a sua adoração Recebida pelo Deus Santo Mas como Nós Afetados pela queda Nós onde o pecado habita Podemos De alguma forma Alcançar Esse Nível De Santidade Essa condição De santos Para Relacionarmos Para adorarmos O Deus Santo Bom É aí que vai entrar uma outra questão Que será aqui Introduzida Lembrando a todos vocês Que nós estamos trabalhando Todas essas doutrinas Nesta disciplina A nível Introdutório Ok Na sequência Dos vossos estudos Teológicos Na sequência De todo O programa de formação Em teologia Da ETAD Vocês serão aprofundados Naquilo que agora Estão sendo Introduzidos Introduzidos Ok Sempre Lembrando isso Bom De que forma Deus age Para que Tenhamos a condição De desfrutarmos De comunhão Com Esse Deus que é Santo Há um Um texto bíblico No Antigo Testamento Que gostaria de destacá-lo Aqui por alguns momentos Que Está em Isaías Capítulo de número 6 Vamos ler Isaías Capítulo 6 A partir do verso 1 Nós temos aqui Inclusive Esse texto de Isaías É citado na página 50 Do nosso manual de estudos Junto com Jó 40 Verso 3 a 5 Mas nós vamos nos deter Em Isaías Que mostra-nos Como O Deus Santo Age Opere em nós Possibilitando Que Seus filhos Imperfeitos Possam Comungar com Ele O Deus Absolutamente Plenamente Imperfeito O texto de Isaías Capítulo 6 Começa Da seguinte forma No ano em que morreu O rei Osías Eu vi ao Senhor Assentado sobre Um alto E sublime trono E o seu secto Encheu o templo Os serafins Estavam acima dele Cada um Tinha seis asas Com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés E com duas voavam E cramavam uns Para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Percebemos aqui Em primeiro lugar Uma cena Onde O Profeta Contempla A Adoração Ao Deus Absolutamente Santo Serafins Eram aqueles Que estavam ali Ministrando Adoração Ao Senhor E diz o verso 4 E os umbrais Das portas Se moveram Com a voz Que clamava E a casa Se encheu De fumaça Aqui no verso 4 Nós temos aquilo Que eu classifico Como a primeira cena Nessa narrativa De Isaías 6 A cena Onde A santidade De Deus E a adoração A Deus Tem um destaque No versículo 5 Nós lemos Então disse eu Ai de mim Que vou Perecendo Porque eu sou Um homem De lábios Impuros E habito No meio De um povo De impuros Lábios E os meus olhos Viram o rei O senhor Dos exércitos Diante da Visão Da santidade De Deus E da adoração A esse Deus santo Isaías Percebeu A sua condição Indigna E Percebendo Tomando Consciência De uma forma Ou da forma Mais clara Possível Nós encontramos Aqui nessa segunda Cena Aquilo que eu Classifico Uma cena Da conscientização E da Confissão Dos pecados Ai de mim Ele Se desesperou Em função Da sua própria Condição indigna Diante da Daquele ser Absolutamente Santo e adorado Então após A cena Da santificação E da adoração A Deus Nós temos No verso 5 A cena Nessa narrativa Que encontramos No livro Do profeta Isaías Da cena Da Conscientização Dos pecados E da Confissão De Isaías A partir do verso 6 Ou no versículo De número 6 Até o versículo 7 Nós temos Uma terceira cena Diz o texto A cena É um termo técnico Que descreve Partes De uma narrativa Bíblica Capítulo 6 Verso 6 Mas um dos serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Que tirara do altar Com um Atenais E com ela Tocou a minha boca E disse Eis que isto Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E purificado O teu pecado Esta terceira cena Eu A classifico Como a cena Da purificação É A cena onde Há uma ação Que parte Do trono de Deus De onde Deus está Na direção de Isaías Purificando-o Dos seus pecados Dos seus pecados Depois Depois da ação Graciosa Que parte de Deus Com certeza E que é mediada Ali Por um daqueles serafins De Com uma Brasa viva Tocar Tocar Seus lábios Depois dessa cena Da purificação Vem a última A oitava cena Aqui que eu Destaco Que é A cena Da Da prontidão Para o serviço Da consagração Para o serviço Depois disso Ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei E a quem Adiei por nós Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Ninguém estará apto Para Ter comunhão Com Deus Ninguém estará apto Para a adoração A Deus E ninguém estará apto Para o serviço A Deus Se pela própria Graça de Deus Não for Não tiver Os seus pecados Tratados Não for Pelo próprio Senhor Purificado Declarado Também Santo Para que possa Adorar Para que possa Comungar Para que possa Servir ao Deus Santo O que acontece Aqui em Isaías Vai acontecer De forma Plena Em No Novo Testamento Através da obra De Deus Na nossa vida Por meio da fé Em Cristo Jesus Escrevendo A primeira epístola De Pedro Na primeira epístola De Pedro Nós encontramos Pedro escreve Capítulo 1 Verso 18 E 19 Página 50 Ainda Falando sobre A santidade de Deus E de que maneira Deus possibilita Que seres Que seus filhos Imperfeitos Possam Desfrutar De comunhão E possam Adorá-lo E servi-lo Pedro Na primeira epístola De Pedro Capítulo 1 Verso 18 19 Nós lemos Está no seu Manual Sabendo Sabendo Que não Foi Por coisas Corruptíveis Como prata Ou ouro Que fostes Resgatados Da vossa Vã Maneira De viver Percebe A semelhança Com Isaías Da vossa Vã Maneira De viver Que por tradições Recebeste Dos vossos pais Mas com Precioso Sangue De Cristo Como de um Cordeiro Imaculado E incontaminado Assim como Aquela Brasa Viva Purificou Isaías Habilitando Para a comunhão Para a adoração E para o serviço O sangue De Jesus Ele nos purifica De todo Pecado Nos habilitando Para a comunhão Nos habilitando Para a adoração Nos habilitando Para o serviço A Deus Aleluia De forma Plena De forma Perfeita Todos os atos Ou cerimônias De purificação No Antigo Testamento Todo o sacrifício Apresentado A Deus Que dava Essa possibilidade Da expiação Do pecado Do perdão Do pecado E Da santificação Declarada Ou da habilitação Através Das ações Santificadoras De Deus Todas essas coisas Em Cristo Jesus Para Cristo Jesus Convergem E nele De forma Perfeita E nele Se cumprem Segundo a vontade E o plano De Deus De maneira Queridos Que Sendo assim Dessa forma Deus Deus possibilita Nos declarando santos Nos santificando Em Cristo Jesus Por meio da obra De Cristo Em graça e misericórdia Deus nos possibilita Deus nos possibilita Desfrutar Desfrutarmos E entrarmos Em adoração a ele E contemplarmos a beleza Da sua santidade Glória a ele Por isso Deus É santo E a santidade de Deus Como resultado dela Como resultado da sua santidade Nós encontramos Nós temos a retidão E a justiça De Deus Antes de falarmos De retidão e justiça De Deus Nós gostaríamos De destacar Ou pelo menos De citar Alguns outros versículos Além dos versículos Que nós encontramos Na nossa lição Que apontam Para as consequências Ou os resultados Diretos Da santidade De Deus Então Para que vocês Tomem nota Segundas crônicas 12 e 6 Esdras 9 e 15 Neemias 9 e 33 Salmos 89 e 14 Isaías 45 e 21 Daniel 9 e 14 João 17 e 25 Segunda epístola De Paulo Timóteo 4 e 8 Apocalipse 16 e 5 Consequências Ou resultados diretos Da santidade De Deus É Ainda falando Sobre santidade Antes de partirmos Para fecharmos Falando sobre Retidão e justiça E já ao mesmo tempo Também introduzindo Em razão da sua santidade Nós temos uma Citação Que aqui eu vou fazer Vocês vão perceber Que o O autor Da nossa lição Ele cita por vezes O teólogo Tiense E aqui eu vou fazer Uma citação Do Tiense Que Não encontramos Na nossa Lição No nosso manual Mas que cabe Bem aqui Direcionada para Que trata sobre A santidade De Deus Quem tem a obra Palestras em Teologia Sistemática Do Tiense Eu tenho ela No Formato antigo Na página 82 Do seu livro Palestras em Teologia Sistemática O Tiense Ele vai fazer Uma afirmação Sobre a santidade De Deus Página 82 Eu gostaria De fazer Essa leitura Aqui Que tem a ver Com Retidão e justiça Já introduzindo O assunto Ok Diz o texto Que Em razão De sua santidade Ele instituiu Um governo moral No mundo Impondo leis Justas E Justas As suas criaturas E Anexando Sanções A elas Em virtude De sua retidão E justiça Ele executa Suas leis Envolvendo A concessão De recompensas E De Castigos E Nós 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 Encontramos Também a Seguinte Declaração Por retidão Por retidão E justiça De Deus Queremos Indicar Aquela fase Da santidade De Deus Que é Vista Em seu tratamento Da criatura São vários textos Como esses Que nós já citamos E aí Vem a declaração Que em virtude Da Da primeira Da questão Da sua santidade Deus impõe Deus impõe Deus impõe Leis Justas As suas criaturas E Anexou Sanções A elas O que eu fiz Foi uma paráfrise Uma paráfrise Da citação Do Ties E Em virtude Da sua retidão E justiça Ele executa Suas leis Envolvendo A concessão De recompensas E castigos A distribuição De recompensas É também Chamada De justiça Remunerativa E é mencionada Nas escrituras Em diversas Passagens Essa justiça Remunerativa Deuteronômio 7 9 12 13 2 Coríntios Capítulo 6 Verso 15 Salmo 58 11 Mateus 25 21 Romanos 2 7 Hebreus 11 26 São Alguns dos reciclos Que tratam Dessa justiça Remunerativa De Deus E em ti Esse continua O ato De infligir Castigo É também Chamado De justiça Punitiva E é mencionado Em passagens Como Gênesis 2 17 Êxodo 34 7 Ezequiel 18 4 Romanos 1 32 2 8 9 2 Salmo 1 8 Então Deus Santo Ele cria leis Justas E um sistema De recompensa E De punição Também Absolutamente Justos Em função Da sua Santidade Por fim Sobre a santidade De Deus Nós Ainda em caráter Introdutório A nossa lição Vai destacar E retratar Um aspecto Também que deve ser Considerado Página 52 Nós lemos Que A santificação A nossa santificação Em que Aquela condição De mantermos Comunhão Com Deus E de o servirmos E de agirmos Para o bem do próximo Para a glória Dele De forma altruísta É também aqui Destacada Esse aspecto Altruísta Da santidade É destacada A partir da citação De Lucas 10 29 A 37 Na Na conhecida Parábola Do bom Samaritano E aqui O destaque Da Nossa lição É que Santidade Está ainda No final Da página 51 A santidade É uma qualidade Da vida cristã Que envolve Mais do que Não fazer O que é errado Não apenas Um aspecto Vamos chamar De negativo No sentido De distanciamento Ou afastamento Negativo Nesse sentido Nesse sentido Em relação Ao que não se deve Fazer Ou com as coisas Que não se deve Se envolver Mas há também Um aspecto Da santidade Que tem a ver Com ações Corretas E ações Direcionadas Para o bem Do próximo Por isso Eu aqui Classifico Esse comportamento Que deve ser feito Por ser bom Por ser bom Por ser o que Deus espera De nós Então A santidade altruísta Ou ética É bem Encontrada em Lucas 10 29 A 37 O último texto Bíblico Mencionado Nesse contexto Do estudo Sobre a santidade De Deus O penúltimo Texto Da nossa lição O desse Texto 1 Encontra-se em Hebreus 12 e 14 A Bíblia exorta-nos A vivermos Uma vida santa Ou separada Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá O Senhor Paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Ninguém Verá o Senhor A santificação Envolve Todas essas questões Que nós vimos Contemplar Habitar eternamente Com O Deus Santo Desfrutar Na eternidade De Tudo aquilo Que a Bíblia Nos revela E registra Somente Os que Dependerem Da graça De Deus E Da sua ação Santificadora E Daqueles que Ainda em graça Buscam Continuamente Nessa dependência Constante De Deus A santificação Somente estes Que Que poderão São os que poderão Ver A Deus No sentido Último De Estar em sua presença Por toda a eternidade Em louvor E adoração A sua santidade Partimos agora Para o texto Do número 2 Da nossa Lição Que trata Sobre o amor De Deus A Bíblia Também de forma Muito vasta E ampla Afirma Que Deus É Amor Gostaria de iniciar Lendo Mais uma vez Um texto Bíblico Que afirma É É Que declara Que afirma Que Deus é amor O amor Está na essência De Deus Deus É Amor Faz parte Dessa essência Maravilhosa Primeira epístola De João 4 7 8 Dessa essência Que já estudamos Na lição Na lição De número 1 Primeira epístola De João Capítulo 4 Verso 7 E verso 8 Nós encontramos O seguinte Amados Amemos-nos Uns aos outros Porque a caridade É de Deus E qualquer que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é caridade Ou Numa versão Mais Atualizada Inclusive Uma versão mais nova Da Almeida Revista Corrigida Que é o texto Que nós lemos Já Não se usa a expressão Caridade Mas amor Porque Deus é Amor E O amor De Deus Aqui afirmado É provado Pela ação De Deus Narrada Pelo mesmo evangelista Por João Apóstolo e evangelista Agora no seu evangelho Evangelho de João Capítulo 3 Verso 16 E 17 Que na página 55 Do nosso manual Vai fundamentar A declaração Sobre a suprema Vai fundamentar A suprema Demonstração Do amor de Deus Não basta apenas Afirmarmos Que Deus é amor Ou conhecermos O que a Bíblia Afirma Sobre esse Caráter De Deus Sobre esse aspecto Do caráter de Deus Sobre essa manifestação Da sua essência O amor Mas também De ir na Bíblia Contemplarmos E conhecermos São várias passagens Que afirmam Que declaram A ação Que comprova O amor de Deus E João 3 Verso 16 Verso 17 É Aquela clássica E talvez a mais Conhecida Citada Lida Sobre a prova Do amor de Deus João 3 Verso 16 Diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Um amor indescritível Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou O seu filho ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Eis aqui Os dois textos Que nós lemos Um que afirma Que Deus é amor E que o outro Que afirma E que Declara E que narra A prova Do amor De Deus A suprema demonstração Do amor De Deus Repetindo Que há várias Outras passagens Que encontramos Na Bíblia Sagrada Que falam Das ações De Deus Que testificam Que demonstram O indescritível O incompreensível Amor dele Por todos nós Seguindo Na nossa Disposição Sobre O amor De Deus Nós encontramos Ainda Na nossa lição Na página 54 Uma das Maneiras De Deus De Deus Se revelar E E Uma das Expressões Que expressa Também Sua essência Seu caráter Nós vamos Encontrar No final Da página 54 No último parágrafo Citações De Deus Como Pai A paternidade Divina E a relação Dessa paternidade Com a sua Misericórdia E com o seu Amor Então nós Vemos assim No último parágrafo Observando E contemplando Essas Citações Essas menções Da paternidade Divina E suas Implicações E suas relações Com o seu Amor Diz o texto Davi Isaías E Jeremias Apresentam Deus Como Um Pai Que interesse Demonstrado Por um bom pai Aos filhos Teria levado Esses homens A fazerem Tal comparação Deus disse Que Que se compadece De seus filhos Lembra-se De que eles São apenas Pó Incapazes De se defender Salmo 103 Verso 13 14 Isaías Concebiam Como O pai Redentor Isaías 63 16 64 8 Na lição Consta 18 Mas vocês Podem Fazer uma pequena correção Na realidade O texto Do capítulo 64 De Isaías Que fala também De sua paternidade Nós Encontramos No verso 8 64 8 De Isaías E não 18 Vamos ao texto E vamos citá-lo Para que não fique Nenhuma dúvida Em relação A isso Isaías 64 Verso 8 Porque o Isaías 64 Não tem o versículo 18 Só vai até o versículo 12 O verso 8 Diz Mas agora Ó Senhor Tu és o nosso pai Nós o barro E tu o nosso oleiro E todos nós Obra Das tuas mãos Glória a Deus Por isso Por fim Jeremias É também citado Diz o texto Aqui Na nossa lição E Jeremias Via-o como um pai Que após ter castigado Os filhos Desobedientes Haverá de reconduzi-los A sua terra Jeremias 31 7 e 9 É o pai Que ama É o pai Que corrige Já Já vimos Inclusive Na página 51 Do nosso manual Onde a retidão e a justiça de Deus São tratadas Lá A citação Do texto de Hebreus 12, 5 a 11 Que fala Exatamente Desse aspecto Do amor De um pai Que é A disciplina E A correção E aqui Na Tratando do amor Misericordioso De Deus Relacionado A sua paternidade Nós encontramos É A citação De Jeremias 31, 7 e 9 Dando ênfase A esse aspecto Da De que o amor Também corrige É Quero aproveitar A oportunidade Para que Os irmãos Atentem sempre Para as notas Teológicas Teológicas Que Norteiam Toda A Os subsídios Teológicos Que no caso Da nossa Da nossa Da nossa disciplina Doutrinas da Bíblia As verdades fundamentais De nossa fé Os subsídios Teológicos Foram Providos Escritos Por nosso querido Pastor Mestre Amigo Claudionor De Andrade Então por exemplo Na Na página 48 Da nossa Lição 2 Vocês vão ter acesso A Num quadro Ao final da página 48 Destacado A um subsídio teológico E esses subsídios Teológicos Estão presentes Por todo O nosso Manual Como recursos Como excelentes recursos De suporte De esclarecimento E até de algum aprofundamento Nessas questões introdutórias Que estamos Tratando aqui Tá bem? Vamos continuar Nós citamos alguns versículos Do Antigo Testamento Que fala Do amor misericordioso De Deus Associados A sua paternidade E o que não Dizer Do que encontrou No Novo Testamento Os evangelhos As epístolas Nos escritos No Novo Testamento A paternidade De Deus Vai ganhar Destaque Principalmente Nos lábios De Jesus Nos seus ensinos E de como Ele nos revela O Pai Então Para um aprofundamento No tema A paternidade De Deus É imprescindível Que esse assunto Ele seja Estudado A luz Principalmente Do Novo Testamento Tá bem? Então Deus é Pai Um Pai amoroso E um Pai bom Na oração Do Pai Nosso Por exemplo Nos ensinada Por Jesus Chamada Assim chamada A oração Do Pai Nosso Que nós Que nós Encontramos E podemos Lê-la No Sermão do Monte Principalmente O Evangelho de Mateus Nos traz Essa oração No seu capítulo De número 6 Do verso 5 Até o versículo 13 E ao longo Do Sermão do Monte E ao longo Dos Evangelhos Mateus Marcos Lucas João Todos os evangelistas Retratam Os ensinos De Jesus Acerca da paternidade De Deus Do Deus Pai E de suas implicações Em relação a isso E entre essas implicações Está A revelação Daquilo que estamos estudando aqui Do amor Do Pai Expresso E manifesto De forma perfeita E maravilhosa Ok? Então Vamos Agora avançar Em nossa aula Para Mais um texto Após tratarmos Da Correção Como Um dos aspectos Ou Uma das maneiras Do amor De Deus Também se manifestar Porque quem ama Corrige Nós vamos passar agora Fechando Aqui Essa introdução Ao amor de Deus Para o texto 3 Da nossa Presente lição Na página 56 Que trata Sobre A obra Da criação De Deus No presente texto Nós vamos examinar Aquilo que a Bíblia nos ensina Sobre A criação De todas as coisas Por parte De Deus Deus é E Deus Faz Os capítulos 1 e 2 De Gênesis Dão destaque A criação A criação De Deus Aos atos Criativos De Deus E também Ao fato Da criação E Nós vamos Diante desses atos Criativos De Deus Página 57 Também Vermos E estudarmos Sobre Os significados Desses atos Criativos E o fato Da criação Para a nossa vida Nós vamos ler Algumas passagens Aqui da nossa lição A primeira Está no Segundo parágrafo Da página 57 Que diz o seguinte O ser supremo O ser supremo Do universo É importante Para nós Por causa Daquilo que ele é Deus é Ao mesmo tempo O que Deus faz Se as suas obras Reveste de grande Importância Para nós A primeira obra De Deus Foi a criação Do universo Conforme já citamos Capítulo 1 e 2 De Gênesis No último parágrafo Da página 57 Nós continuamos lendo E quero destacar Aqui Esse texto A narrativa bíblica Quero também Mais uma vez Destacar o seguinte Para vocês Vocês percebem Que eu não leio Linha, linha Parágrafo Parágrafo Expondo Ou comentando Detalhe por detalhe Da lição Sempre A minha metodologia Envolve Destacar alguns aspectos Da presente lição E Claro Vocês De posse do manual Tem condição De ler Em detalhes Todas as Tudo que foi aqui Escrito E De rever Aquelas partes Que nós destacamos E de E de buscar Aprofundamento Nessas questões Através de De obras Que Que são escritas Sobre esses temas E lembrando Que Na Na continuidade Dos vossos estudos Como já mencionamos Nesse programa De formação Em teologia Através do avanço Em cada um Dos ciclos Vocês Poderão Se aprofundar Nessas questões Aqui Introduzidas Então Nós vamos dar destaque Agora ao quarto Parágrafo Que diz A narrativa bíblica Revela uma série De atos criativos Que Considerados Conjuntamente Compõem um único Grande processo De criação E aí mais uma vez Capítulo 1 E 2 De Gênesis São citados Associados ao Salmo 33 Verso 6 O fato da criação Reveste de significado Para nossas vidas E o faz De diversas maneiras Primeiro Sabendo que o Criador do universo Existia Antes de todas as coisas Deveríamos ficar Maravilhados Com a grandeza E majestade Eternas De Deus E ao mesmo tempo Sentirmos reduzidos A insignificância Em comparação A Ele Segundo O Senhor de toda a criação Tem o direito De exigir Que suas criaturas Lhe sejam obedientes Prestando-lhe Adoração E serviço Terceiro Na criação Vemos uma revelação Geral do Criador Que expõe Sua sabedoria O seu poder E seu interesse Por suas criaturas Romanos 1 18 a 20 Já estudamos Na lição 1 Sobre a revelação De Deus E a criação Se enquadra Em sua revelação Geral Enquanto as escrituras Da Bíblia Na sua revelação Especial Só lembrando um pouco Daquilo que estudamos Qualquer dúvida Retorna Na lição 1 Para que Você Possa Recordar Aquilo Que estudamos Ou reforçar Aquilo que já foi estudado É importante Também Deixar claro Que quando nós Estudamos Sequencialmente Doutrinas Como a que estamos fazendo Ou A aprendizagem De um novo conhecimento Ele requer Um conhecimento Anterior Então não se constrói Conhecimento A partir do nada Cada lição Que nós estaremos Estudando Requer Que os conteúdos Da lição anterior Sejam aprendidos Sejam praticados Sejam memorizados Não apenas Memorizados Mas aprendidos E praticados Compreendidos Na medida Que Aqui se espera Dentro Desses conteúdos Introdutórios E Para que Essa condição Possibilite A aquisição Do próximo Ou novo Conhecimento Lição A lição Ok E por fim Quarto O ensino bíblico Sobre a criação É básico Para a nossa fé Pois jamais Poderíamos Nos entregar Os cuidados De alguém Com vistas A nossa Eterna salvação Cujo poder Fosse menor Que o do Criador Revelado Nas escrituras Percebem o quanto Uma lição Interage com a outra Já estudamos Sobre Os atributos Incomunicáveis De Deus Ou Os atributos Não morais E A onipotência De Deus Foi um daqueles Daquelas qualidades Daquele atributo E agora é missionada Novamente aqui O poder De Deus Na condição De Criador Sua grandeza E poder Mencionando E citando Esses fatos Da criação E os seus significados Para nossas vidas As suas Imprecações Para O nosso portar O nosso portar-se O nosso viver Diante de Deus Não poderia Ficar de fora A menção E o fato De que tudo Que Deus criou Criou Para A sua glória E revelação Ou manifestação Do seu amor Todas as coisas Criadas Todos os atos De Deus Em última instância São para a glória São para a glória De Deus Toda a nossa Resposta A esse A esse Conhecimento Devem ser Igualmente Para a glória De Deus Todas as nossas Ações Tudo que Fazemos Por causa Do Senhor E Para O Senhor E Pela bondade Do Senhor São Para a glória De Deus Salmo 19 Verso 1 Página 58 Os céus declaram A glória De Deus O firmamento Anuncia A obra Das suas mãos Isaías 43 E 7 A todos Que são chamados Pelo meu nome E os que criei Para a minha glória Eu os formei E também Eu os fiz A glória De Deus Tem a ver Com a Sua Dignidade A honra Devida a Ele A exaltação Devida Devida a Ele Do Senhor Para o Senhor Toda a glória Honra E louvor Glorificar a Deus É reconhecer Sua grandeza Sua Sua realeza Sua Sua magnificência Seu amor Adorar a Deus É glorificar a Deus É reconhecer a sua glória Seu esprender Sua grandeza Ou como é difícil Expressar Expressar Buscar palavras Que consigam Dar a Deus O que é devido Mas Ele Como já vimos Ele Conhece as nossas limitações Até Em verbalizar Em descrever Quem Ele é As nossas limitações Em expressar O que sentimos Por Ele O quanto o amamos E o desejamos Em resposta Ao seu amor Suas criaturas De rendem glória Digno é Senhor De receber glória E honra E poder Porque tu criaste Todas as coisas E por tua vontade São Ou vieram a existir E foram criadas Apocalipse 4 Verso 11 Tudo É para a glória De Deus O fim último De toda a criação É A glória De Deus Os atos criativos De Deus Página 59 Não se limitam Aquilo que Ele fez Na semana da criação Conforme Gênesis 1 e 2 Deus fez Deus criou Está criando E ainda Criará Pois é Deus criou Está criando E criará A lição Aqui na página 59 Vai falar dos atos presentes Dos atos Dos atos criativos de Deus No presente E E ela dá destaque Ao fato De que Os atos criativos de Deus Incluem No presente A sua criação espiritual Onde O texto O texto aqui Do nosso manual Diz que tem lugar Quando uma pessoa Recebe Jesus Cristo Como salvador Aí é citado 2 Coríntios 5 17 Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram E as que tudo Se fez Novo 2 Coríntios 5 17 Ok Acontece que A criação De Deus No presente Aqui citada Também Não fica Não fica Aqui em termos De criação Presente Eu falei Que Deus criou Deus está criando Conforme aqui a gente viu E Deus ainda criará Deus continua criando Obviamente A criação do universo Foi uma criação A partir do nada Deus é o único Em sua grandeza Que do nada Cria alguma coisa Existe esse aspecto Da criação de Deus Onde ele Cria coisas A partir do nada E um outro aspecto Da criação de Deus Que ele cria A partir do já existente Transformando Ou do já existente Criando E um aspecto Que eu gostaria De fechar O tema Ou a lição Aqui Ou o texto Sobre a obra Da criação de Deus Relacionado ao futuro Ou ao que Deus Ainda Criará Tem a ver Com a criação De Daquilo que está Em Apocalipse 21 e 1 Vamos lá O que Deus Ainda criará A questão Dos atos Criativos De Deus Relacionados ao futuro Vamos ler Apocalipse 21 e 1 O que é que nós Encontramos lá E vi um novo céu E uma nova terra Porque já O primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Nós encontramos Tanto no antigo Como no novo testamento Afirmações De que Deus Ainda criará Novo céu Nova Terra Vou citar Vou citar Apenas aqui E ler Dois Textos bíblicos Poderíamos citar Aqui o salmo 102 Versos 25 e 26 No antigo testamento Mas vamos para Isaías Mais uma vez Isaías 65 Isaías 65 Verso 17 Que nós lemos Porque eis Que eu crio Céus novos E nova terra E não haverá Lembrança das coisas Passadas Nem mais se recordarão Isaías 66 Verso 22 Nós encontramos A seguinte declaração Porque como os céus novos E a terra nova Que hei de fazer Estarão diante De minha face Diz o Senhor Assim há de estar A vossa posteridade E o vosso Assim há de estar A vossa posteridade E o vosso nome Então há ainda Um aspecto futuro Da criação De Deus Onde Deus criará Novos céus E Nova terra Na nossa Declaração de fé Das assembleias de Deus Na página 199 Falando sobre o novo céu E a nova terra Declaração de fé Das assembleias de Deus Página 199 Aqui está o exemplar Da declaração de fé É Da assembleia de Deus No Brasil E diz aqui Na página 199 O novo céu E a nova terra É o destino final Dos salvos Cita Apocalipse 21 E 1 Conforme já lido E continua dizendo O céu E a terra Que conhecemos Desaparecerão Para dar lugar A uma nova Criação Isso é anunciado Desde o antigo Testamento E é ratificado Novo Então a nossa própria Declaração de fé Das assembleias de Deus Deus também Atesta E reconhece Esses aspectos Ainda futuros Dos atos Criativos De Deus Que resultam Ou devem resultar Na glória Porque esse é o propósito Na glória Do seu nome E na revelação Do seu amor Vamos agora Para o texto 4 Ok Texto 4 Da nossa lição Que fala Sobre a obra Do governo Soberano De Deus Aqui gostaria De fazer Algumas citações Presentes Algumas menções E leituras Na própria lição A primeira Na página 60 Iniciando No primeiro parágrafo Após o título Do texto 4 A obra do governo Soberano de Deus O supremo criador Do universo Governa soberanamente Sobre tudo Quanto ele criou O que é dizer isto A palavra supremo Ou soberano Obviamente Significa O mais elevado Em posição E autoridade O mais elevado Em grau Ou qualidade Deus é superior De todas as maneiras A tudo quanto existe E Fora dele A palavra soberano Significa Estar livre De qualquer controle Ou poder externo E ter a capacidade De fazer O que bem quiser Então Supremacia E soberania E soberania São termos Que estão Intimamente ligados Onde a supremacia Fala da sua posição elevada E a soberania Da sua liberdade E poder De total e absoluto controle Sobre tudo E sobre Todos Sobre toda a criação Deus governa Soberanamente A soberania De Deus Está claramente Ensinada Também Nas escrituras E temos aqui Algumas citações Na condição De criador Ele tem o direito De governar Primeiras crônicas 29 e 11 Mateus 20 Verso 15 Ezequiel 18 4 Ele faz aquilo Que lhe parece melhor Salmo 115 Verso 3 Daniel 4 35 E em terceiro lugar Há um propósito Em tudo quanto ele faz Em tudo quanto Deus faz Romanos 8 28 Isaías 48 11 Soberania De Deus É um desses Também um tema presente De forma ampla No antigo E no novo No novo testamento E um destaque Eu gostaria de dar No livro do profeta Daniel Daniel é um dos livros Que mais exaltam A soberania De Deus Vamos lembrar aqui Vamos reler Lembrando de uma das passagens De Daniel Maravilhosas Que expressam E que retratam Essa soberania de Deus Como criador E como criador também Governador Supremo criador E Magnífico soberano Sobre todas as coisas Daniel capítulo 2 Verso 20 Verso 22 20 ao 22 Falou Daniel E disse Seja bendito o nome de Deus Para todos sempre Pois dele é A sabedoria E a força Ele muda os tempos E as horas E as horas Ele remove Os reis E estabelece Os reis Ele dá sabedoria Aos sábios E ciência Aos entendidos Verso 22 Ele revela o profundo E o escondido E conhece O que está em trevas E com ele Mora A luz Aqui Nós encontramos Alguns dos aspectos Dessa soberania De Deus Sobre a criação Soberano Sobre os tempos Deus é um Deus Que muda as coisas Quando lhe apraz Ele muda os tempos As estações Muda as horas Ele muda Governantes Ele remove E estabelece Reis Da sabedoria Enfim Várias outras passagens De Daniel Inclusive a citada Daniel 4 35 Nós lemos E todos os moradores Da terra São reputados Em nada E segundo a sua vontade Ele opera Com o exército Do céu E os moradores Da terra Os moradores Da terra Não há quem possa Estorvar a sua mão E lhe diga O que fazes? Ninguém Supremo E soberano Deus A ele honra Glória Louvor E adoração Então como já vimos Em Daniel Mas não apenas em Daniel Há várias outras passagens Em Daniel Mas ao longo de todas as escrituras A obra do governo Soberano de Deus É destacada Associada a obra Do governo Soberano Está A preservação E manutenção Do universo Na página 61 Nós lemos Na nossa presente lição Que Deus age Continuamente Mantendo o universo E cuidando dele E aqui E aqui Há uma passagem Do Salmo 104 Algumas passagens Do Salmo 104 Que expressam Esse cuidado De Deus Essa preservação Ou manutenção De Deus Daquilo que ele criou Ele cria E preserva E dentro Dessas passagens Dessa passagem Do Salmo 104 Nós lemos No final da página 61 Todos esperam de ti Que lhes deem O sustento Em tempo oportuno Dando-lhe Tu Eles O recolhem Abre Abre a tua mão E se E se enchem De bens Escondes O teu rosto E ficam perturbados E se lhe tiras O fôlego Morrem E voltam Para o seu pó Envias o teu espírito São criados E assim Renovas A face Da terra A glória do Senhor Durará Para sempre O Senhor Se alegrará Nas suas obras Então Deus O Deus que cria É o Deus que preserva Associada A preservação De Deus Aos atos Criativos E a ação De preservação De Deus De manutenção Das coisas criadas Está O que nós vamos Ver agora No texto 5 Da nossa lição A obra Da providência Divina A obra Da providência Divina Ok E no contexto Aqui da providência Divina Nós Vamos Destacar Em primeiro lugar O que está Na página 63 A providência É mais Que preservação Envolve previsão Planejamento E cumprimento Dos propósitos De Deus Além disso Claro Envolve o que já vimos Conservar Cuidar E governar Então nós Vemos aqui Na página 63 Essa descrição Bem no início Da obra Da providência Divina Ok Na página Página 64 E Página 65 Nós encontramos Alguns propósitos Da providência Divina Primeiro O governo De Deus É caracterizado Por seu interesse Por nós Muitas passagens Da Bíblia Revelam Que Deus Governa Visando A felicidade Do seu povo E aí temos O Salmo 24 Atos 14 17 Romanos 8 28 Também Dentro dos Propósitos Da providência Divina Nós Encontramos Que O governo De Deus É caracterizado Por seu Interesse Pelo desenvolvimento Mental E moral Do seu povo Destacando A nota Teológica O subsídio Teológico Da página 64 Deus Um ser Absoluto E necessário Não se esqueçam Da leitura Dos subsídios Teológicos Porque São de grande valor E importância Para O entendimento Do conteúdo Das lições Como já falamos Em seu caráter Introdutório Também Nós lemos Ainda Em torno Dos propósitos Da providência Divina O governo De Deus Tem como Alvo Primário A sua glória Já vimos Isso E aqui Mais uma vez É destacado Vamos encontrar Ainda Na nossa lição Os elementos Da providência Divina Que Que manifestam Ou retratam Três aspectos Da sua providência A preservação Que já foi Vista Que envolve A manutenção Do universo A concordância Que significa A cor do consentimento Onde ele dá a ideia De que nenhuma atividade Da matéria Ou da mente Pode ter lugar Sem o consentimento De Deus E que o seu poder Coopera com os poderes Que estão sujeitos Atos 17, 28 1 Coríntios 12, 6 Também a questão Do governo Que se refere As atividades Do governo divino Com o objetivo De concretizar Os seus propósitos Então a providência Envolve De forma mais ampla Todas as questões Necessárias Para a manutenção Para o planejamento A implementação E a consumação Dos planos De Deus Deus conduz Através da sua providência Todas as coisas Para que os seus Propósitos Se cumpram Há vários detalhes Aqui no texto Que uma lida No presente texto Lição Certamente Ampliará Aquilo que estamos Aqui declarando Porque declaramos A partir do próprio texto Efeitos da providência Divina De que maneira A providência divina Afeta As nossas experiências Pessoais Nós vamos Ter aqui Algumas questões Que envolvem Algumas indagações Ou dúvidas Ou questionamentos Por exemplo No segundo No parágrafo No último parágrafo Aqui Que trata sobre os efeitos Da providência divina Nós lemos Entretanto Com certa frequência Os retos indagam Por que os ímpios Prosperam E por que eles Não são castigados O salmista responde Que a prosperidade Dos ímpios É apenas temporária Eventualmente Deus haverá De julgar A iniquidade Dos ímpios E aí Salmo 37 16 a 22 73 a 28 E também Malaquias 3 13 E 4 e 3 Tratando Dessas questões E aí Vem uma conclusão Portanto Quando alguém Lhe perguntar Por qual razão Deus não põe Um ponto final Em toda essa violência E aí Poderemos responder Com toda confiança Espere para ver O final O ato final Desse drama Deus já iniciou O seu plano Para eliminar O egoísmo O desespero A rebeldia E a corrupção De acordo Com o seu plano Eterno Haverá benção E prosperidade Para todos Quantos O amam Nesse interino Deus vai adiando O julgamento Afim de dar Aos ímpios A oportunidade De se arrependerem E ver Romanos 8, 2 e 4 Segunda de Pedro 3 e 9 E outra indagação Também citada Aqui no texto Que envolve a questão Da providência De Deus Tem a ver Por que o crente Precisa sofrer Tantas dificuldades Se Deus realmente Controla todos Os acontecimentos Desta vida E aí Algumas razões São expostas Aqui Como o fato Dessas dificuldades Poderem Serem permitidas Por Deus Tendo como objetivo O desenvolvimento espiritual A nossa maturação Se trata aqui Se trata aqui Da pedagogia De Deus Aquela pedagogia Dolorosa Mais construtiva Que molda O nosso caráter Salmo 94 94 e 12 Hebreus 12 5 a 13 Fala dessa necessidade Ou Daquilo que resulta Enquanto desenvolvimento espiritual Passarmos por adversidades Segundo lugar Essas dificuldades Podem representar Provações Que preparam O crente Para avenidas Mais largas Do serviço Cristão 1 Coríntios 16 e 9 Tiago Capítulo 1 Versos 2 e 12 Ainda Nessa pedagogia Divina Se instrumentalizando Das adversidades Das dificuldades Do sofrimento Para nos habilitar A realizar Coisas Para ele Que de outra Forma Nós não estaríamos Prontos Para realizarmos Terceiro lugar As aflições Também glorificam A Deus Se reagirmos A elas De maneira certa Jó 1 e 2 E 42 O que fazer Diante das aflições Confiar e adorar Em Deus Confiar e adorar Confiar e adorar Confiar e adorar Aleluia Quarto lugar As dificuldades Fazem parte Do alto Chamamento Da igreja João 15 e 18 16 e 33 Atos 14 e 22 Primeira pista de Pedro 4 12 a 19 Na vocação Está implícita A A dificuldade A aprovação Na vocação Está implícita Incluída A aprovação E No compreendermos isto E no confiarmos Em Deus Nisto A glorificação De Deus A glória Direcionada A Deus Há coisas Que nós nunca Entenderemos Plenamente Nessa vida Sobre a permissão Ou direção De Deus Que inclui Sofrimentos E até Morte Mas Devemos confiar Nele Há uma citação Aqui No final Da página 69 Que termina Na página 70 Do teólogo Que já citamos Em nossa aula Do Tiense E tem a ver Com Providência E oração Providência E oração A providência De Deus E a oração Do crente Diz o texto Se Se não Orarmos Por aquilo Se não Orarmos Por aquilo Que só Obteremos Mediante A oração De outra Forma Não O obteremos Se Deus Quiser fazer Coisas Sobre as quais Ninguém Esteja orando Mesmo assim Ele as fará Veja a relação Diz Da providência Com a sua soberania Se orarmos Sobre coisas Contrárias A sua vontade Então Ele Recusar-se A nulas Conceder Portanto Há uma perfeita Harmonia Entre os seus Propostos E a sua Providência Por um lado E a liberdade Humana Por outro lado E aqui tem As referências Na obra De Tiense Acerca de Do tema Soberania E providência Propósito Providência Grande É o Senhor E muito digno De ser Louvado Romanos 8 e 28 É o texto Que fundamenta E que embasa A conclusão De tudo aquilo Que vimos Aqui Nesse texto Sobre a obra Da providência Divina Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles Que por ele Foram Chamados E que foram Vocacionados Segundo o seu Desígnio Segundo o seu Propósito Queridos Com O estudo Sobre os efeitos Com a menção Sobre os efeitos Da providência Divina Nós concluímos A lição De número 2 Louvando E agradecendo A Deus Pela oportunidade De introduzir Esse assunto E já Louvando Exaltando E glorificando A ele Pela possibilidade De crescimento E de aprofundamento Nesses temas Nessas questões Aqui Tratadas Deus em Cristo Continue Vos abençoando Revisem Toda Toda lição Consultem Os textos Bíblicos Se não entendeu Alguma fala Nossa Volta E Escuta Novamente E Dessa forma Mais uma vez Louvamos A Deus Por tudo E esperamos Nele Nos encontrarmos Em nossa Terceira aula Fiquem na paz Do Senhor Jesus E até lá Se o Senhor Assim nos permitir Grande abraço Tchau 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 Tchau